Fala galerinha, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje estou aqui no cemitério Memorial da Paz, em Maranguape, no Ceará. Ali vocês podem ver a Serra do Maranguape, tá? Uma tarde bonita, ensolarada. Cemitério muito bonito, bem cuidado, bem preservado. Para mostrar para vocês, trazer o túmulo da ex-dançarina da banda de forró Sala de Reboco, Gabriela Amorim, que foi assassinada em uma ação despreparada da polícia de Irecê, do estado da Bahia, que vitimou a dançarina, na madrugada do dia 5 de julho de 2019. Gabriela Amorim era dançarina da banda, tinha apenas 25 anos de idade. Naquela madrugada, o carro vinha com mais 5 ocupantes, inclusive a cantora da banda. E um carro da polícia de Irecê da Bahia interceptou o carro da banda e já foram logo atirando. E, infelizmente, a dançarina veio a óbito. E aqui está o túmulo dela, Gabriela Correia Amorim. Tá aqui no setor F, quadra 006, jazigo 3229. Ela que tinha apenas 25 anos de idade e que tinha um filho na época de 6 anos de idade. Então, hoje, ele já está com 9 anos. E aqui se encontra sepultada a ex-dançarina Gabriela Correia Amorim. Como falei mais uma vez, ela foi vítima do despreparo da polícia da cidade de Irecê, na Bahia. Eles foram metralhados, né? O carro que eles estavam foi metralhado pelos policiais, né? Uma ação totalmente despreparada. Ela era dançarina da banda Sala de Reboco. Tá? E aqui está o seu túmulo. Galerinha, desde já quero agradecer a todos vocês, né? Pelo carinho que vocês estão tendo comigo, com o meu canal. Muito obrigado mesmo. Curtam, comentem, compartilhem. Mandem sugestões de vídeo. Esse vídeo de hoje aqui da Gabriela Amorim, né? Que a gente está prestando essa homenagem. Foi uma sugestão, certo? De um seguidor. Então, é bom que vocês mandem sugestões. Porque a gente tira um tempinho e vem fazer, certo? E é isso. Tá bom? Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Fica aqui registrado, né? Nossa homenagem à dançarina Gabriela Correia Amorim. Que foi morta brutalmente em uma ação despreparada da polícia de Irecê, cidade da Bahia. Quando voltavam de um show da banda Sala de Reboco. Tá bom? Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.